Vem comigo conhecer o E-Coffee, uma das cafeterias mais bombadas e famosas de São Paulo. Olá, andarilhos! Bem-vindos a mais um vídeo no canal. Eu vim visitar uma cafeteria, gente, que faz filas e filas na Liberdade. Eles tinham essa filial lá. E aí, porque lotava tanto, o E-Coffee abriu uma filial, tanto nos jardins como em Moema. Eu tô nessa de Moema e eu vim conhecer o lugar, mostrar pra vocês. Venham rápido, antes que as pessoas descubram e fiquem lotados igual da Liberdade, porque lá é impossível. E aqui tem uns doces muito diferentões, instagramáveis, bonitos. Tipo, eles são bonitos, gente. É tipo um negócio cheio de detalhes, cheio de... Enfim, vou mostrar toda a experiência pra vocês e espero que vocês curtam. E, gente, vim olhar aqui a vitrine. Tem muita, muita coisa. As coisas são mega coloridas. E não são muito doces. Algumas aparentam ser muito doces, mas não são. Tem sanduíches, esse pão de alho é doce, é uma delícia. Tem muita, muita coisa boa. Olha esses ursinhos. Essa maçã. Ai, gente, tô animada. O que será que a gente vai comer? Tem um ambiente externo. Tá chovendo um pouquinho, por isso que tá vazio. Aproveitei pra filmar pra vocês. Mas dentro é bem futurista, assim. Ó. O teto todo brilhante. É tudo branco. Ó, mais um pouco do ambiente. Aqui já tá bem mais cheio. Uma música alta, então talvez vocês não escutem. Mas olha esses espaços que tem. Que você senta no chão, tira o sapato. Ó, a gente pediu um salt cream. Que ele é meio salgado. É ousado. E esse aqui é de uva verde. E eles usam umas uvas gigantes, ó. Muito diferentes. Vamos experimentar. É gostoso. É tipo um milkshake de uva. Mas é gostoso. Mas eu achei esse ficar muito grosso. E você fica assim, ó. Vamos ver esse. Esse aqui é salgado. Toques de salgado. Não, não. É frutas vermelhas. Meio salgadinho. Ó. Gostei. Ó, a gente veio provar. E veio um mini daquele que tinha lá embaixo. Esse aqui é de morango. Mas os mais lindos eu vou mostrar pra vocês agora. Pera aí. Olha isso. É um coelhinho. Esse aqui era do que, amiga? Você lembra? Tipo, baunilha. E esse aqui é um presentinho de avelã com chocolate. E ele, cara, ele é tipo molinho, assim. É um negócio, é uma textura engraçada. Gente, como é que come um negócio bonitinho desse? Tô com dó. Tipo, fora que é difícil. Você pega assim, suja. Vamos ver. Tem um tipo um mousse dentro, ó. Vamos comer o coelhinho agora. Eu falei ursinho no vídeo dos stories, daí a KT me arrumou. Corrigiu. Vamos lá. Tem gosto de chocolate branco. É bem bom e é bem molinho. Gostei. Aprovado. Os doces aqui, eles não são tão doces quanto eles aparentam. Então, algumas pessoas acabam se decepcionando porque você vai comer, às vezes você acha que tem um grande doce de leite. Mas não é. São sabores muito bem construídos, uma coisa bem meio francesa, assim, com alguns toques de baunilha, coisa assim, um cream, uma coisa assim, entendeu? Tipo, sabores, não espere sabores muito doces. Espere sabores suaves, sutis e bem construídos. Vou comer a orelha do coelho. Eu perguntei, é comestível? Eu acabei, claro, pasta americana. Como se eu não, eu não entendo nada. Chocolate branco. Chocolate branco, ela corrigiu. Mas eu não entendo nada disso. Não vai passar ele pra ir a chocolate branco. A chocolate branca, até disse que é chocolate branco. É isso, gente. Espero que vocês tenham curtido esse vídeo. A gente veio fazer uma experimentação, então a gente pediu um pouquinho de cada coisa. Pediu duas bebidas, uns docinhos. A gente pediu também uma torradinha que eu acabei esquecendo de filmar. Enfim, eu gostei muito. Eu diria que é um paladar europeu, gente. Então é diferente de tudo que eu já comi, assim. Os gostos são novos, tem uns sabores diferentes, assim. Então, venham com esse olhar aberto de ser uma experiência nova. Espero que vocês tenham curtido o vídeo. Essa é a unidade de Moema. Também tem na Liberdade e nos Jardins. E é isso. Assistam os outros vídeos do canal. Se inscrevam. E até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho